E no início deste programa você confere uma matéria especial onde falamos sobre o trabalho e missão da comunidade Padre Pio, especialmente de uma missa que eles realizam lá, reunindo milhares de pessoas. Confira agora. Oh Mary of Graces and Mother of God Louvor, adoração e muitas graças. Estas palavras definem bem as noites de missa na comunidade Padre Pio, no povoado Soinho. A missa, realizada pela comunidade, iniciou de forma tímida, apenas como uma direção espiritual para os atendidos pela Casa de Recuperação de Dependentes Químicos. Essa missa surgiu de uma grande necessidade que nós tínhamos no início, porque quando a comunidade terapêutica nasceu, ela nasceu fruto de oração e de evangelização com o Edilson, que é o nosso, também, fundador da comunidade terapêutica. Nós, pela necessidade de cura e de libertação que nós temos com os meninos aqui na casa, é o Padre Francisco que tão prontamente veio para nos ajudar. Então, há dois anos atrás, o Padre Francisco começou a celebrar conosco e a gente resolveu convidar, abrir para as famílias da nossa comunidade. A missa é celebrada pelo Padre Gonçalo Teixeira e tem a direção espiritual do Padre Francisco Santos, que pertence à Diocese de Santo Amaro, em São Paulo. Eu nunca esperava, realmente, ter essa graça de vir mensalmente de São Paulo para cá, celebrar esta missa. Então, para nós também, ainda é algo que a gente fica maravilhado com toda esta obra e estamos tentando acompanhar os passos de Deus. Ele está sempre na frente e nós estamos tentando caminhar e dando passos, como Ele está pedindo para a gente fazer aqui. Então, a princípio, está nessa obra uma vez por mês. Amanhã, cabe a Deus o que Ele vai querer, como será. Mais de 4 mil pessoas, vindas de diversos locais, participam da celebração animada de cura e libertação. Quando a gente trabalha numa obra de Deus para evangelizar, quanto mais você faz, mais você tem vontade de fazer. Então, quando a gente vê tantas pessoas saem maravilhadas com a obra de Deus, que está fazendo bem a muitas pessoas, evangelizando, a gente se sente, a gente não cansa, entendeu? Quanto mais a gente faz, mais a gente quer fazer. A cada celebração, muitas pessoas são tocadas com as infinitas bênçãos de Deus. Sabendo dessa missa, eu e meu esposo tivemos logo interesse em vir participar, porque acreditamos que esse é um momento de muito louvor, é um momento de muitas bênçãos e realmente tinha muito interesse em participar. Muitas e muitas graças e milagres que eu já consegui na toda a minha vida, a partir do momento que eu comecei a participar, só a bênção. A dona de casa, Deusilene, rende louvor a Deus pela graça da cura física e espiritual. A primeira graça que eu alcancei foi a cura da minha alma, porque a minha alma estava sofrida, doída. Quando eu vim a primeira vez, até o quê? Seis meses que eu frequento, né? Aí eu vim a primeira vez, eu falei, Senhor, eu não vou te pedir nada, eu só quero conforto e paz para a minha alma. Que a minha alma estava conturbada, muitas coisas acontecendo e eu saí daqui com uma paz de espírito tão grande que eu falei para mim mesma, não vou deixar agir mais. A pequena Marielle Vitória, de apenas oito anos, emociona-se e revela também ter recebido graças na missa da comunidade Padre Pio. Não há como não se emocionar e louvar a Deus diante de tantos sinais do seu amor para com todos nós. Muito bonita a missão realizada pela comunidade Padre Pio, onde muitas graças têm acontecido na vida de muitas pessoas em nossa arquidiocese. Em duas mãos